Olha para o irmão que está do seu lado, por favor, e diga assim para ele, ingrato! Não, muita gente, pouca voz. Lá atrás eu não estou ouvindo. Cadê o pessoal lá da... Não, o pessoal cantor aqui da... Cadê o pessoal lá do Lá do Dano do Tesouro? Não estou ouvindo vocês, pô! Oxe! Quando vocês vieram para cá, foi uma gritaria só. Dá um sorriso, se não tem um dente... Se não tem mais dente na boca... Não, agora eu não estou ouvindo vocês mais. Bora, olha para o irmão que está do seu lado e fala, ingrato! Todo mundo, um, dois, três! Agora me pergunte, por que, irmão Alisson? Porque vocês já perceberam que nunca nada está bom para a gente? A gente tem um carro, mas o sonho tem outro. Aí troca por outro, escuta um barulho que não gosta e já quer trocar por outro. Nós somos enjoados. As meninas nunca têm roupa. A gente mora em uma casa, mas o sonho é ir embora dela. Já percebeu? Mas a gente se esquece que tem pessoas que estão atravessando por momentos piores que os nossos. Tem gente que só queria estar aqui, mas está na UTI. Mas nós estamos aqui. Tem gente que só queria estar aqui, mas está na prisão. Mas você, Deus te guardou, te comprou, te selou, te salvou e você está aqui. Olha só, tem gente que queria ter voz, meu pastor, para dar glória. Mas nasceu mudo. Outros queriam ter uma audição para ouvir uma canção, mas nasceram surdos. Olhe para o irmão que está do seu lado, por favor, diga assim para ele. E aí? Vai dar glória? Ou precisa de papel? Prepara o lenço a chorar. Aplauda Jesus aí, se você pode, meu mar. Vem nas palmas comigo, ó. Dois, três. Tchau. 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 Um dia uma criança num congresso de irmãs Era surda e muda, não conseguia se expressar Mas enquanto o grupo a Deus cantava A presença do Espírito a igreja visitava Alguém não suportava e começava a pular Outro não aguentava e começava a machar Outro era mais doidinho, começava a correr E a criança que era surda começou a observar Que isso? E em libras pra mamãe perguntou Minha mãe, o porquê que esse povo pulou? E do outro lado a sua mãe lhe respondeu Filho meu, isso aqui é poder de Deus E o menino curioso começou a falar Eu não falo, eu não me escuto, mas quero pular Eu não falo, eu não me escuto, mas quero machar Dá um jeito, minha mãezinha, eu quero adorar Dá pra levantar uma mão aí? Dá pra dar um glória a Deus aí? Qual é tua desculpa pra não adorar? Quem quer adorar dá um jeito Aleluia, meu aleluia E quando em casa a mamãe chegou Um caderno no armário ela pegou Em alguns minutos no papel ela anotou E depois em pedacinhos o papel rasgou Dentro de uma sacolinha colocou E na mão do seu filhinho entregou E olhando nos seus olhos começou a falar Amanhã na igreja quando alguém pular Tu enche a mão de papelzinho e joga pro ar Amanhã na igreja quando alguém machar Tu enche a mão de papelzinho e joga pro ar É com papel ao frio meu que tu vai adorar No dia seguinte na igreja o menino chegou E nos primeiros bancos ele se assentou Estava observando pra ver quem vai pular Estava ansioso pra jogar papel pro ar Quando alguém pulava papel ele jogava Quando alguém machava papel ele jogava Só quem vem adorar Levante a mão, abre a boca, pula, salta, grita Fale língua Urabacalaba, chabarabacalabaia Terra, ele daqui, ele daqui De repente um obreiro se aproximou E a mãe percebeu que o obreiro com o menino brigou A mãe se levantou e com o obreiro foi conversar O porquê com o meu filho você foi brigar E o obreiro furioso começou a falar Será que parece teu filho, tu não deu educação Aqui não é lugar de jogar papel no chão E a lágrima no rosto da mamãe rolou O obreiro se assustou E por curiosidade ele se agachou Pegou um papel no chão e começou a ler Quando ele leu a lágrima do rosto então rolou No papel tava escrito glória a Deus No papel tava escrito aleluia No papel tava escrito louvado seja o nome do Senhor Eu posso ser surdo, mas sou adorador Vem, eu posso ser surdo, mas sou adora Tem adorador aqui na banda? Tem, tem, tem no sorrir Abre a boca pra adorar Ergue as mãos pra adorar Eu quero ver tu ficar parado Com esse refrão que eu canto agora Tu tem mão e não levanta Tem perna e não pula Tem tudo e não adora No nome do Senhor Tem saúde e só reclama Tem casa e só reclama Tem tudo e não adora No nome do Senhor Se tu precisa de papel eu vou procurar Se tu precisa de sacola eu vou te dar Mas se tem boca abre a boca e pra adorar Mas se tem mão levante as mãos aí Pra adorar Essa história é verídica Eu vi Aconteceu lá em Maceió Aplaudi a Jesus Cristo Mais, 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 mais É pra ele E aí? Tu tem mão e não levanta Tem perna e não pula Tem tudo e não é grato Ao nome do Senhor Tem saúde e só reclama Tem casa e só reclama Tem tudo e não é grato Ao nome do Senhor Se tu precisa de um acidente Ele vai causar Se tu precisa de UTI Ele vai te colocar Mas se é grato Ergue as mãos aí pra adorar Mas se é grato Abre a boca pra glorificar Enquanto tu adora Deus entra na tua casa Enquanto tu adora Deus fecha essa cova Enquanto tu adora Essa macumba cair Enquanto tu adora Essa doença sai Levante a tua mão Recebe essa unção Meu Deus te trouxe aqui Foi pra te levantar E quem imaginou Que você ia parar Vai te ver andar Vai te ver andar Vai te ver andar Aí, 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 aí Deixa Deus te pegar Deixa Deus te tomar Deixa Deus te encher Com as duas mãos lá em cima da cabeça Aplaude a Jesus Cristo Aplaude, 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 aplaude Já, aí, 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 aí E aí, 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 aí Yuhu